Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tânio Luiz e hoje eu estou fazendo um vídeo aqui em mais um ponto turístico da cidade, como dizem nos primeiros vídeos aí, eu falei que eu ia fazer uns vídeos mostrando os pontos principais da cidade aqui, alguns lugares turísticos, as pessoas podem estar visitando aí, então hoje eu vou mostrar para vocês aqui a igreja Santa Rita, uma das primeiras igrejas construídas em Uberaba. Bom, vocês estão vendo bem de frente aqui, a praça em frente à igreja, tá? Então eu vou fazer um panorama aqui para vocês terem ideia de onde nós estamos aqui. Aí, aí está a igreja aí gente, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a famosa igreja Santa Rita, ela é bem antiga, acho que foi a primeira igreja construída em Uberaba, eu acho. Então ela é patrimônio histórico da cidade, hoje infelizmente ela está fechada, não vai dar para entrar lá dentro para fazer visita lá dentro, né? Mas vamos conhecer aqui, vou dar uma volta para o pé aqui, para vocês tentarem se conhecer aqui. Tem uns coqueiros aqui, muito bonitos aqui, ó. Aqui eu já estava mostrando para vocês a lateral da igreja. Está bem na lateral da igreja. Ela fica bem no alto de um morro, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui em frente tem uma praça, tá? E é... Aqui é um morro, né? É bem... O Sidão aqui, ó. Eu estou bem em cima do morro aqui. Ali atrás daquelas árvores ali, ó, depois da praça, atrás daquelas árvores ali, está o mercado municipal. Que antigamente dava para ver daqui. Só que agora, como as árvores cresceram, então não dá mais para ver. É... Mais a esquerda... Esquerda não. É, mais a esquerda... Vocês vão ver lá a igreja? É... Outra igreja ali em cima? Eu acho que é a Nossa Senhora das Dores que chama ali. Eu fiquei muito tempo fora da cidade, gente. Eu acabei esquecendo o nome das coisas da cidade, das igrejas. Mas ali em cima tem a igreja, não é só das dores, se não me engano. Fala a memória. Então aqui, na época que eu fui embora daqui, não tinha esses prédios aí, não tinha nada aqui. A cidade era totalmente diferente, né? E aí, depois de 20 anos, eu voltei, né? E hoje, agora, eu estou fazendo um reconhecimento da cidade, né? Ali está o colégio. Colégio Nossa Senhora das Dores, é. Então, a igreja lá é Nossa Senhora das Dores mesmo. Então, aqui para cá, ó. Tem um prédio. Quando eu fui embora, o único prédio que existia é aquele prédio grandão lá, que é o Mahata, né? Prédio Mahata. Porque ele já existia, né? 20 anos atrás, ele já existia. Então, aqui é um lugar bem, uma ladeirão, bem descidão aqui, ó. Aqui é o lado que tem uma rua que desce aqui. Aqui é uma ladeira. E aqui, em cima, bem em frente, aqui tem uma pracinha muito bonitinha aqui. É até limpinha a cidade, né? A pracinha é bem limpinha. Está bem cuidado aqui. Como eu vivi no Japão, lá as praças é muito bem cuidada, né? Os parques. E eu estou até admirado aqui. E está bem cuidado aqui, né? Então, vou dar uma dadinha aqui. Vamos fazer um... Fazer um tour aqui, porque eu vou ficar por perto aqui. Aqui tem... Bem ao lado da igreja aqui, tem umas estátuas aqui. Tem dispensos de um jardim aqui, né? Está bem ao lado da igreja aqui. Tem que descer um pouco mais, porque eu vou ficar abaixo. Não quero. Tem uma plaquinha aqui na... Tem uma plaquinha bem na porta da igreja. Ela é bem antiga. Você pode ver que a escadaria aqui é toda de pedra, né? A governaria dela é bem antiga. Deixa eu ver o que está falando aqui. Tem uma placa aqui. E aí está falando aí que ela é tombada como patrimônio cultural histórico federal. Prefeito... Município. Na época era o Paulo Piau. Hoje não dá para entrar, porque está fechado, né? Não dá para fazer uma visita lá dentro. Descei a escadaria aqui. Vou fazer um vídeo ali da outra lateral. Da lateral de cá. Aqui eu estou pela... Aqui agora vou voltar pelo outro lado da igreja. Vocês vão estar vendo a parte lateral da igreja do outro lado. Aqui um outro panorama, uma visão do outro lado da cidade. Então, pessoal, vou deixar aí como plano de fundo aí. A igreja Santa Rita aí. Acabou de conhecer no vídeo aí. Quem quiser saber mais sobre a igreja, vocês podem estar entrando no Google aí, fazendo uma pesquisa aí. Lá vai estar toda a especificação de data que foi construída. É tudo. Então, aqui eu só fiz um vídeo mesmo só para mostrar assim para as pessoas que tiver interesse aí em conhecer, né? E esse aqui é um lugarzinho que... Sempre tem gente aqui fotografando aqui, fazendo vídeo aqui nesse lugar aqui. Porque é um lugar histórico, né? Então, pessoal. Vocês que me acompanharam no vídeo aí, até no final do vídeo aí. Vocês se inscrevam no canal aí, ativem o sininho, dão um joinha aí, dão um ok aí. Para o YouTube reconhecer, né? Que o vídeo é bom, né? Que as pessoas gostam. E aí me incentiva a fazer mais vídeos, né? Eu vou estar mostrando mais sobre a cidade aí. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí. Fica todo mundo com Deus. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Falou? Então, bye bye para vocês. Tchau, tchau.